Olá, olá! Estou aqui mais uma vez para viver melhor, Maria do Carmo, no Viver Melhor. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é ser feliz. A felicidade, ela depende de cada um de nós, né? As pessoas, para serem felizes, elas precisam ter saúde, elas precisam estar bem. E estar bem é você cuidar dessa casa. Eu considero que o nosso corpo é a nossa casa própria. Nós nascemos nessa casa e toda casa deve ser cuidada. Então, temos que cuidar desta casa. Esta casa que tem vários cômodos. Nós temos todos os nossos sistemas. Devemos cuidar dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso coração. Enfim, de toda a nossa casa. E como que a gente cuida dessa casa que a gente tem desde que nasceu e que eu aproveitei esse momento para agradecer a minha mãezinha que me... que gestou no seu interior. Hoje eu sou fruto das células dela, do sangue, dos ossos. Tudo ela me permitiu hoje ser, hoje respirar a vida, né? Junto com o meu papai. Porque sem o meu pai eu hoje não estaria aqui. Então, eu sou muito grata pela vida que tenho. Então, voltando à nossa casa própria, uma das coisas que a gente tem que cuidar bem direitinho são das nossas emoções, né? Nós viemos de uma cultura que diz assim, né? Dente por dente e olho... Antigamente tinha o código de Amurabi, dente por dente e olho por olho. E essa coisa, eu como estudante de história, professora de história, eu sempre penso que a escravidão veio da lei do código do Amurabi, que tudo era muito violência, muito violência. Fez errado, matou. Fez errado, bateu, né? E a escravidão é uma coisa muito triste. Mas voltando para a nossa casa, são três coisas que a gente tem fundamentais na vida da gente. Primeiro é a alimentação. Nós não nascemos em indústria. Hoje, tudo é industrializado. E eu tenho o privilégio de ter tomado essa decisão há uns três anos atrás, de me alimentar o mais natural possível. Eu procuro me alimentar de tudo que vem da terra. Nos produtos industrializados, são poucos os que eu utilizo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre como é que eu me alimento. Então, a alimentação é fundamental, porque o nosso organismo não foi feito para comer coisas industrializadas, que tem muitos conservantes, muitos aditivos químicos. E é por isso que as pessoas estão sempre dizendo assim, mas, meu Deus, como o câncer... É uma coisa triste, o câncer está acabando com as pessoas. Mas, se as pessoas não cuidarem dessa casa própria, ela vai adoecer por conta da alimentação. É um dos pilares. O outro, o outro pilar, é a nossa mente. Nós temos um sistema mental, porque o nosso cérebro é comandado pela nossa mente. O que pensamos... Se a gente pensa uma coisa errada, ele aceita que é errado. Se o cérebro não define se você está pensando em coisa boa ou em coisa ruim, mas ele absorve o que você pensa, o que você sente, como você está praticando suas emoções. Então, se nós... É como assim? Se a gente for pegar uma gaveta e guardar coisas assim, coisas materiais, a gente guarda elas e eles ficam lá. Mas os alimentos, se a gente pegar alimentos frescos, por exemplo, até fruta, verdura, você bota naquela gaveta. Com cinco dias está tudo podre. Não é isso que acontece? Então, a mesma coisa acontece no organismo da gente. Quando a gente coloca, a gente pensa negativo, a gente olha para a pessoa e já diz assim, nossa, eu não gosto dessa criatura. Essa crítica, o cérebro entende que você está... Crítica é uma coisa que faz mal. Então, o cérebro entende que aquilo é uma coisa que você sente. Aí ele vai absorvendo, que é o nosso subconsciente. Tudo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente sente, o subconsciente absorve. Então, aí vamos passar para a raiva, para o ódio, porque uma pessoa que fez mal a mim, eu perdoo, mas não esqueço, ou não perdoo. Quem perdoa é Deus. Então, essa nossa atitude de não perdoar, de estar com raiva do outro, não vai fazer nenhum mal a ele, só a nós. E o nosso corpo, ele contém trilhões de células, e essas células, elas são renováveis, elas são renovadas. Eu estava vendo um médico chinês dizer que as nossas unhas, com três meses, elas são renovadas. Isso para exemplificar. Todas as nossas células são renováveis. Por isso que as pessoas no Japão, na China, vivem até cem, cento e tantos anos. Que eles tenham um estilo de vida, principalmente na alimentação. Então, voltando para as nossas emoções, as nossas doenças, elas decorrem das emoções. Tem pessoas que sentem, ah, eu tenho, hoje eu fui, fui a uma igreja, e ao chegar, tinha uma senhora em pé na porta. Eu disse, nossa, está cheio, não tem nem lugar para sentar assim. Não, eu estou em pé, porque eu estou aqui com a coluna, que não aguento. E geralmente coluna, dor na coluna, eu vou me referir só a dor na coluna, é sempre, a gente que está carregando um saco muito pesado. tem um médico, tem um médico japonês, que ele diz assim, as pessoas procuram ele, quando dor nas costas, e diz, olha, qual o tamanho do saco que você está carregando? Como assim, doutor? O saco são as preocupações, vamos dizer que você é a dona da casa, e aí você é responsabilizada para fazer a feira, para lavar tudo, todo mundo sai, você fica na responsabilidade de fazer a alimentação, de cuidar de tudo, depois ainda vem netos que você cuida, e essas responsabilidades que você até nem gostaria de estar, fazendo, mas é obrigada a fazer, então esse é o saco que a gente carrega, aí começa a doer a coluna, não é porque está trabalhando, não é porque limpou a casa, não é porque, por nada, a nossa coluna vertebral, é o eixo do nosso organismo, e é nele que se concentra as nossas emoções mais difíceis, e hoje eu compreendo, porque eu já tive um momento, eu tive uma contrariedade muito grande, e surgiu uma dor nas minhas costas, à época, eu tinha um plano de saúde, e eu fui para Recife, e fizeram exame, e fizeram em nada, não passava, e era aquela dor, e eu gritava, hoje eu compreendo, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu nem teria sofrido, e nem teria feito a minha família sofrer, até fui para a casa de meu filho, e fiquei lá, e a Nora trabalhava, então, então, hoje não, então, a questão da coluna, e do nosso organismo, cada vez eu vou falar em órgão, mas hoje, especificamente, da coluna, a gente vai para o médico, ah, passou um remédio, fez um raio-x, passou, fiz terapia, porque a medicina, a lopata, é isso, é tratar a doença, ela não se preocupa, com o doente, né, se ele dissesse assim, o médico disse assim, mas a senhora teve alguma preocupação, alguma discussão, alguma, não, ele trata o sintoma, então, o problema de coluna, gente, na nossa casa própria, esse, que deve ser, comparando a uma casa, é a cumieira da casa, quer dizer, a base, lá de cima, né, na casa, tem a, a parte principal, que é que sustenta a casa, então, a nossa coluna é isso, se a gente não cuida das nossas emoções, ela vai ficar doendo, tá bom? Inscreva-se no canal, faça o seu comentário, faça o comentário, que eu tô, eu vou, eu vou responder a todos, se possível, tá bom? Até lá! Tchau!